Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês sabem, em proporção da quantidade de carro que você vê na rua, qual que é o carro que mais vem pra Tonimec? Não vale falar de gol, porque, meu, proporcionalmente tem milhares, milhões de gols na rua. Tô dizendo do carro que você vê, pouco. Mas sempre que você vê, pensa que esse carro vem parar muito dentro da Tonimec. Estamos falando de Mini Coopers. É exatamente isso, Mini Cooper. Desde o primeiro vídeo que eu gravei de Mini Cooper, já faz uns belos dois anos, acredito que aparece muito carro desse na oficina exatamente por conta daquele vídeo. Nós reparamos um Mini Cooper blindado, onde nós trocamos uma peça, uma peça soldada. E daí a gente fala de blindagem e tudo, e como o Mini Cooper é um mundo relativamente pequeno, muita gente vê aquele vídeo e traz o carro na oficina por conta daquele vídeo. Então, semanalmente tem Mini Cooper na Tonimec. Esse é um Cooper S, letra F, A, B, C, D, E, F, 2015, que vai entrar no Tonimec Avalia, por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que o para-choque, como as peças plásticas escondem o real dano que acontece debaixo do carro. Se você olhar pro carro, parece que só quebrou o para-choque, né? Parece que não afetou mais nada, mas esse carro tá liberado pra serviço. A gente vai fazer a desmontagem do carro e vocês vão ver como o plástico esconde. Eu não vi ainda o que tá danificado, tô dando um chute no escuro, mas eu sei que tem peça danificada aí debaixo. Então acompanha o Tonimec Avalia de hoje. Mini Cooper S, ano 2015, entrando aqui no Tonimec Avalia. E, acreditem, sempre que vocês verem um Mini Cooper na rua, vocês vão lembrar da Tonimec. Faz o teu favor, tira a foto e compartilha marcando a Tonimec, porque vem muito Mini Cooper aqui na Tonimec. Um carrinho legal demais, já tive um, um JCW, ano 2012. No começo de tudo, de canal, de tudo, a gente acabou se desfazendo dos carros, porque dos carros. Mini Cooper vendeu, meu Subaru vendeu, um monte de carro vendeu, porque a gente tava numa situação complicada lá pra meados de 2017, 16. Mas é um carrinho que deixa saudade. Quem tem uma legião de fãs muito grande, então já faz um favor, ó. Quem você conhece que tem Mini Cooper, indica esse vídeo e convida a pessoa a se inscrever no canal da Tonimec também. Porque é uma oficina com mais de 50 anos, que mostra um pouco de tudo, desde custo de reparo, que é o que a gente vai falar no quadro de hoje, no Tonimec Avalia. Mas tem o Bati Meu Carro, tem o Custom Garage, tem a criação de projetos, tem muito conteúdo legal aqui no canal da Tonimec. Uma oficina com mais de 50 anos e tem muito conteúdo de Mini Cooper. Então, se você conhece alguém que tem Mini Cooper, ou curta esse carrinho, indica o vídeo pra que o pessoal começar a seguir. E daqui a pouco eu vou começar a desmontar esse carro, a gente vai mostrar por baixo aí o que que afetou. Vamos falar de custos de reparo e tempo de prazo de entrega pra peças de reposição. Que para-choque já tem que trocar e mais algumas coisas que tem embaixo. Beleza? Então não sai daí, curte o vídeo, assiste até o final. Vamos lá, destrinchamos o Mini Cooper. Aí a gente consegue mostrar melhor pra vocês, que houve uma colisão aqui na parte de baixo da tampa traseira. Então vai ser feito, realizado um reparo na tampa traseira e trocado o emblema Cooper S, assim como o jogo de faixas. No restante, lanternas ok. Pegou só aquela lanterninha que vai... É uma lanterna mesmo. Alguns carros é um refletor, mas que vai aqui na parte de baixo do para-choque traseiro. Lanterna ok. Moldura de lanterna ok. Existe um arinho, um aro do sensor de estacionamento que somente um tava danificado. Ele tá faltando, na verdade. Então vai precisar de um arinho daquele. As molduras do para-choque ok. E aqui, além do dano principal no para-choque traseiro, a grade inferior aqui, a grade de dentro do para-choque, também tá danificada bem onde vai a lanterninha ali de fixação. Tão vendo? Então o carro montado esconde um pouco os danos. Aqui nesse Mini Cooper não é diferente. Ah Gui, não escondeu muita coisa. Se liga no principal. Viga traseira, peça de alumínio, que ela tem uma parte exatamente que é pra absorver empaque, que é a parte de estrutura dela. E ela encolheu essa viga. Deixa eu tentar mostrar pra vocês num ângulo legal. Tão vendo aqui na parte de cima como ela encolheu? Mostrar do outro lado como ela é retinha. Não tem um nó que tem desse lado de cá. Então todos esses outros itens que eu desmontei já constavam no orçamento. Quase todos, na verdade. Então vamos para valores. O emblema Cooper S que vai ali na tampa traseira tem o valor de R$ 392. O anelzinho de acabamento do sensor de estacionamento tem o valor de R$ 33. Ah, um outro item que eu esqueci de mostrar pra vocês, que foi danificado também pela colisão. Foi o escapamento traseiro, assim como um defletor de calor que vai aqui embaixo da ponteira do escapamento. Então a ponteira tem o valor de R$ 777,90. E o isolamento térmico ali da ponteira tem o valor de R$ 307. Aí se pegarmos a grelha do para-choque traseiro, a grade do para-choque traseiro tem o valor de R$ 709,15. A luz de nevoeiro, que é a luz de neblina, tem o valor de R$ 374. Aí está pago até uma moldura, um filete decorativo, deve ser a moldura da tampa traseira e do para-choque traseiro. No valor de R$ 649. E o para-choque traseiro do carro, que também será trocado, tem o valor de R$ 5.072. Ele chegou a quebrar e partir aqui, bem onde foi apoiado na viga traseira. Então a gente consegue identificar, até quando o para-choque estava montado, a gente já conseguia imaginar que a viga estava um pouco danificada. Porque onde acaba a viga o para-choque afundou e onde tem a viga é exatamente onde quebrou o para-choque. Então eu não tenho ainda o valor dessa viga do para-choque traseiro. E vou dizer para vocês, deve ser o item mais caro desse orçamento, é bem provável que seja essa viga do para-choque traseiro. Mas eu quis desmontar exatamente para mostrar para vocês o risco que pode acontecer. E às vezes a gente levar uma batida na traseira, como é o caso aqui do Mini. E esse, e a gente não conseguir identificar tudo. Ainda mais esse que estão reconhecendo a diferença. Ainda mais esse que é um carro blindado. Então vai existir um orçamento complementar dessa viga do para-choque traseiro. O que deve elevar um pouco o orçamento desse carro. Por enquanto ele está no valor de peças de R$ 8.317. E um valor de mão de obra que beira seus R$ 3.000. Eu não tenho exatamente o valor completo aqui. Mas é um valor também que vai se acrescer exatamente por conta dessa viga traseira. Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar nesse caso até do Mini Cooper. Que eu vou mostrar para vocês como que um orçamento pode... Que eu vou mostrar num outro carro que entrou. Eu falei, pô, estou gravando no Mini Cooper. E entrou um outro carro legal. Que inclusive serve para mostrar muito bem isso. O que pode ser danificado embaixo do plástico do para-choque. Deixa eu mostrar para vocês lá fora. Que dá para exemplificar muito bem isso que eu estou dizendo do plástico. De como o para-choque esconde o que foi danificado embaixo do para-choque. Parte de viga traseira, parte de painel traseiro. A estrutura em si do carro é muito escondida por conta disso. O carro é esse aqui, chegou hoje pela manhã na oficina. É um New Civic, ano 2009. Que aparentemente só pegou o para-choque traseiro. Um pouco da tampa, deu uma beliscada na tampa. Mas esse é um carro que esconde muita coisa. Se a galera quiser, eu faço até um outro Tonimec Avalia explicando exatamente isso. Mas deixa eu ver. Vamos ver se por baixo dá para ver alguma coisa. A gente já consegue ver que o engate foi bem danificado. E o engate é traiçoeiro nessas situações. O engate é bem traiçoeiro. Traiçoeiro porque ele é fixado nas longarinas do carro. Geralmente até em alguns pontos do assoalho. Esse aqui do Civic não é. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar só um pouquinho. Só dar um spoiler. O carro está trancado. Um spoiler por dentro do que foi danificado ali nesse Civic. Não será dessa vez. Infelizmente o cliente veio até a oficina e acabou indo embora levando a chave. O carro está trancado sem chave. Então não vou conseguir nem utilizar esse daqui de exemplo. Mas, rapaz. Segunda vez que eu tento mostrar alguma coisa e eu não consigo. Mas, pela colisão, a gente já consegue saber que o painel traseiro foi bem afetado. O próprio engate acabou danificando também a parte de fixação. Mas não consegui mostrar. Tem um outro carro que seria legal de mostrar. Mas o próprio dano já mostra muita coisa. Esse é um carro de um seguidor que acabou de chegar também. Ele até perguntou. Boa, Gui, será que é PT? Eu falei, nossa. Só de olhar com certeza será indenização integral. Ele levou uma batida forte, mas aí não pegou somente para-choque. E até o para-choque já está bem afundado. Então, tomem cuidado. Principalmente nessa época de chuva que acontece bastante esse tipo de colisão. Porque asfalto molhado, óleo, tudo esse tipo de coisa pode aumentar muito o índice de acidente. Assim, ó. Colisão traseira. Como essa. Como a do Civic que está aqui agora. Como é o caso do Mini Cooper. E se atentem porque muita coisa pode acontecer por baixo do para-choque. E vocês não terem nem visto. Então, fiquem muito atentos. Levou batida na traseira, achou que não aconteceu nada. Leva numa oficina de confiança. Seja a Tonimec, seja a oficina que estiver próximo de você. Mas pede para fazer uma verificação. Se for o caso, tira o para-choque fora. Aqui, tudo bem que o para-choque gera um item bem caro. Eu vou, até o final do vídeo. Eu já vou ter o valor dessa viga traseira. Vai ser elaborado um orçamento complementar. Eu já vou ter o valor disso. Então, vocês vão conseguir entender o quanto acresceu esse orçamento. Por conta dessa viga traseira que estava escondida debaixo do para-choque. E eu fico devendo para vocês também um Tonimec Avalia daquele Civic. Que ali eu tenho certeza que afetou bastante estrutura de painel, assoalho, as longarinas do carro. Porém, o cliente levou a chave embora. O carro trancado dentro da oficina não vai ter nem como eu mostrar para vocês. Mas fica o meu compromisso aqui de fazer um vídeo exatamente mostrando, explicando um pouco mais disso. O que pode ficar escondido debaixo de um para-choque. E não é só para-choque traseiro, não. Para-choque dianteiro também, hein. O para-choque é uma peça plástica. Que ela tem memória. O que é a memória? Ela se deforma e volta para o lugar, ó. Olha o que a gente consegue fazer com o para-choque. Olha o que a gente consegue fazer com o para-choque. E ele volta para o seu formato original. Isso é um efeito memória que a peça tem. Só que o que tem debaixo do para-choque não é peça plástica. Ou é alumínio, como é o caso da viga. Aqui ele tem um suporte de fixação de plástico, que poderia ter quebrado também. E a viga é fixada na carroceria do carro, que aí já é peça de aço. Então, essas peças não têm esse mesmo efeito memória do para-choque traseiro. Então, levou batida na traseira ou bateu o carro de frente. É uma batida relativamente leve. Presta atenção, dá uma olhada em para-choque. Faz a remoção de para-choque, dá uma olhada em viga de para-choque. Que é a parte interna do para-choque, que no caso é essa estrutura aqui de alumínio. Se for na dianteira, prestem muita atenção no que... Deixa eu pegar um carro desmontado de frente. O que tem que prestar muita atenção se acontecer a mesma coisa numa colisão dianteira? A viga do para-choque, ela é muito próxima do sistema de arrefecimento, radiador e condensador. Muitas vezes, essa viga pode danificar radiador e condensador e você não está nem sabendo. Pode furar um radiador, pode furar um condensador. Furar o condensador, ok, você vai ficar somente sem sistema de ar-condicionado. Mas, se pegar um radiador, já sabe o tamanho do problema que você pode ter. Então, fique atento a essas dicas que a gente oferece aqui no Tony Mac, dentro do Tony Mac Avalia. Um quadro tem um caráter realmente informativo. Vocês entenderem um pouco da importância de manter o seu bem segurado. Seja o seu carro, moto, sua vida. Mas é importante manter o bem segurado. Porque, levou uma batidinha dessa aqui no Mini Cooper, já passa dos 10 mil. Você viu 8 mil de peça, 2 mil de mão de obra. Mais a viga. Eu acredito que vai chegar aí, beirando uns 15 mil reais. Uma batidinha dessa. Então, se atentem, mantenham seus bens segurados. Porque é muito importante. Esse foi o Tony Mac Avalia de hoje. De um Mini. Eu ainda falei pra vocês, ó. Que na Tony Mac sempre tem Mini Cooper. De um Mini que chegou logo cedo. Na parte da tarde já chegou mais um. Então, já são dois. Mas esse daqui não é colisão, não. Esse daqui é um problema mecânico. Acredito eu ser até algum problema crônico que acontece nos Mini Cooper. A gente vai dar uma verificada ali no acoplamento. Na válvula de alívio da turbina que acontece bastante. Então, Tony Mac Avalia mostrando mais um Mini Cooper. A galera de Mini que vocês conhecem indica esse vídeo. Pra começar a seguir a Tony Mac. Que aqui tem Mini Cooper toda semana. E agora no final do vídeo vem a informação. Que daí a gente já vai ter o valor da viga. Quando chegou o orçamento. Vocês vão poder degustar. Beleza? Dê uma olhada aqui na descrição do vídeo. Pra não perder os cupons e desconto dos nossos parceiros também. Loja do Mecânico oferece desconto pra vocês seguidores. Pneu Store oferece desconto pra vocês seguidores. Agora, inclusive, vai chegar a época de chuva. Pneu é importantíssimo. Não precisa nem falar, né? Pneu é o que te gruda no chão. Não precisa nem falar da importância que é. Ter sempre pneus bons. Pneus novos. No seu carro. E dá uma olhada também no portal online da Tony Mac. TonyMacStore.com.br. Vários produtos e serviços da Tony Mac estão disponíveis lá no nosso portal online. E até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Grande abraço. Tchau. A galera que segue a Tony Mac já sabe que a loja do Mecânico, parceiro oficial da Tony Mac, é a maior loja de ferramentas da América Latina. Só que vocês sabiam o que tá rolando a Black November? São mais de 55 mil produtos em todo o site e descontos exclusivos durante todo o mês de novembro. Faz o seguinte. Aponte seu celular pro QR Code que tá rolando aqui no vídeo. Dá um pulo no site da loja do Mecânico. Dá uma olhada em tudo que eles têm. E as condições exclusivas pra vocês aproveitarem toda a Black November. Mas corra, garanta o seu produto porque são quantidades limitadas de cada produto. Beleza? Tá, agora tá. Vou colocar minha colinha ali na frente. Vamos ver se de lado dá pra mostrar melhor. Vamos ver se de lado dá pra mostrar melhor.